Vou começar a aula de hoje, a aula de número 10 de língua portuguesa, te fazendo uma pergunta. Se você tivesse que escolher uma dessas camisas para ir à praia, com qual que você iria? Nem precisa pensar muito, né? Você iria com essa, eu aposto. E é um casamento, você iria com essa aqui? Bom, assim como a gente não usa a mesma roupa para todas as situações, assim também é a língua. Ela não é homogênea, ela varia de acordo com uma série de fatores. Se você quer saber que fatores são esses, se você já ouviu falar também em preconceito linguístico ou quer saber o que é, vem comigo na aula de hoje. Aula 10, variação linguística. Os processos de transformação das línguas podem ser de dois tipos, a diacronia e a sincronia. Na diacronia, ocorrem mudanças ao longo do tempo, nos campos fonológico, que é a pronúncia, a entonação, morfológico, formas lexicais, etc. Sintático, que diz respeito à construção da sentença, e semântico, que são os significados. Bom, é muito simples. As mudanças, as transformações diacrônicas ocorrem ao longo de um tempo. Então, o português que se falava aqui no Brasil no século XVII é bem diferente em alguns aspectos do português que a gente fala hoje. Então, as mudanças que ocorreram ali, tanto no aspecto fonológico, morfológico, sintático e semântico, ocorreram ao longo de, nesse exemplo aqui, ao longo de séculos. Então, as línguas, ao longo de sua existência, vão sofrendo mudanças e podem até ser extintas, como aconteceu com o latim quando deixou de ter falantes. Já na sincronia, são as variações da língua que coexistem no mesmo recorte temporal, dialetos e registros. Estes manifestam ocorrências que abarcam os fatores regionais, estilísticos, sociais. Então, na sincronia, são aquelas variações que estão ocorrendo agora. Se eu pego o português contemporâneo, né? Pego aqui em 2020. Quais são as variações que estão ocorrendo na língua neste momento? Tanto regionais, estilísticas e sociais. Sincronia, são as variações linguísticas que ocorrem dentro do mesmo período de tempo. Podem ser observadas segundo determinados aspectos. Olha lá. O primeiro deles, variação regional ou diatópica. Varia conforme região geográfica dos falantes. Dois, variação estilística ou diafásica. Varia conforme idade, gênero, lugar social, se é estudante, se é professor, se é pai ou filho, se é pastor, se são os fiéis, né? A profissão, quer dizer, aquele jargão profissional, por exemplo, dentro da medicina você tem alguns termos que são típicos da medicina, né? E etc. Ou três, variação social ou diastrática. Varia conforme estratificação social e econômica. Variação diatópica ou regional. Quanto ao aspecto morfológico, né? Quer dizer, aquelas variantes lexicais observadas em diversas localidades e usadas por falantes da língua. Ou seja, o mesmo referente, formas lexicais diferentes, né? Por exemplo, bolacha e biscoito. Eu sou capixaba, né? Sou do Espírito Santo. Então, lá a gente fala biscoito. Mas tem lugares que vão falar bolacha. Ou então, aquele salgado, joelho ou brioche, né? Os vários nomes de salgados que tem numa localidade, você pede um joelho, é uma coisa, né? Então, são variações lexicais. Ou pocar, né? No Espírito Santo, pocar é sinônimo de estourar. Então, pouca gente conhece. Fonológico, né? São as variações prosódicas, coexistentes. Os diferentes sotaques em falantes da língua portuguesa. Então, é o aspecto fonológico, né? Do som, da sonoridade, os sotaques. Então, tem determinada região que o R vai ser como porta. Em outras, vai ser porta. Em outras, porta. Então, essa variante fonológica aí, né? Vai dar característica do sotaque de uma determinada localidade. E o aspecto sintático, né? Que é a variação na construção da sentença entre os dialetos, né? Por exemplo, aqui, Brasil e Portugal. Me dá versus dá-me. Então, eu tenho aqui uma variação na sintaxe, né? Na maneira com que eu organizo a sentença. Vamos aos exemplos. Diferentes sotaques brasileiros. Bom, temos aqui, então, um exemplo do aspecto fonológico. Quanto a pronúncia e entonação. Então, ao ver televisão, ouvir rádio, ou mesmo, sabe? É um youtuber preferido aí. A gente percebe peculiaridades no aspecto da pronúncia e da entonação. Que revela, né? A localidade que essa pessoa pertence. No aspecto morfológico. Olha lá. Abóbora, né? Verso gerimum. Aimpim, mandioca ou macaxeira, né? São palavras para designar a mesma coisa, né? E aí, indica o estado a que pertence. Por exemplo, sinal de trânsito no Rio de Janeiro. Farol em São Paulo. Celular no Brasil. Telemóvel em Portugal. Então, a gente consegue perceber aqui a localidade, né? E no aspecto sintático, diferenças de construção de sentença entre Brasil e Portugal. É um exemplo. Olha, locução verbal com gerúndio no Brasil. E a locução verbal com infinitivo em Portugal. Por exemplo, no Brasil, estou construindo castelos na areia. Em Portugal, estou a construir castelos na areia. Variação diafásica ou estilística. No aspecto fonológico, né? São as variantes orais faladas na linguagem dos jovens, por exemplo. No morfológico, né? O vocabulário varia conforme a faixa etária. Léxico de décadas anteriores, ainda usado por falantes idosos. Por exemplo, broto, pão, né? Que era usado para falar que uma pessoa era bonita, era bonita, né? Então, eram palavras usadas para isso. Hoje, não significa mais, né? Embora uma pessoa idosa possa usar essas palavras. Ou, por exemplo, eu não imagino meu pai falando, pega a visão. Literalmente, pega a visão. Então, isso indica uma faixa etária. Ou no aspecto sintático, né? Que são a construção da sentença conforme registro profissional. Juízes, jornalistas, acadêmicos, médicos, etc. Ou, por exemplo, o registro de um telemarketing. É telemarketing. Por exemplo, que diz, estarei enviando, vou estar entregando, né? Uma marca ali de uma determinada profissão. Ou, por exemplo, jornalistas, né? Que quando você está lá no estúdio e fala, chamaremos não sei quem para falar. Aí a pessoa fala, é isso mesmo, Maju, né? Ou isso mesmo, outro jornalista. Então, você percebe ali que tem um jeito sintático de estruturar, né? A maneira que você estrutura a sentença. Temos aqui o fragmento de um texto do Carlos Drummond de Andrade, intitulado Antigamente. Antigamente, as moças chamavam-se Mademoiselle, e eram todas mimosas e muito prendadas. Não faziam anos, completavam primaveras, em geral 18. Os janotas, mesmo não sendo rapagões, faziam-lhes pé de alféries, arrastando a asa, mas ficava longos meses debaixo do balaio. É até difícil a leitura, né? Um monte de palavras aqui que a gente não conhece, né? Essas palavras, olha lá, são exemplos do aspecto morfológico, porque são variantes faladas por atuais idosos, né? Expressões idiomáticas da época em que eram jovens. Então, né, a gente não usa mais broto, pão, mas se você ouvir, né? Você vai identificar que eram expressões aí de uma determinada época. Um exemplo aqui de aspecto sintático é o texto do Oswald de Andrade, né? Tem aí o aspecto da colocação pronominal e o título é Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Variação diastrático-social é aquela variação que diz respeito ao extrato social, né? Revela aí uma questão social. Por exemplo, o aspecto fonológico, né? Variantes de pronúncia em determinadas combinações. Se o falante diz Flamengo ou Framengo, a gente consegue identificar uma questão social para esse uso, né? No aspecto sintático, variantes na construção das sentenças, em especial no uso de formas verbais. Por exemplo, nós vamos ou a gente vamos. Também conseguimos perceber aqui que extrato social o falante pertence. E o aspecto morfológico, né? Ocorrência de vocabulário específico. Então, provavelmente, o pega-visão, além de ser usado por uma faixa etária, também revela uma questão social, né? Se vem da periferia, se vem de um lugar que tem melhores condições financeiras, mais acesso ao estudo ou não, né? Então, tudo isso a língua consegue revelar. Exemplos. No aspecto fonológico, o encontro consonantal FL por FR, né? Flamengo, Framengo. A inversão de posição dos fonemas, por exemplo, tábua, talba. Observação. Algumas variações representam reais possibilidades do sistema que oscilam na atualidade, mas que se manifestam em várias épocas distintas da formação da língua portuguesa. No aspecto sintático, o uso da variante culto é substituído por variante de menor prestígio social. Por exemplo, a substituição da forma verbal no subjuntivo por outro modo verbal em períodos compostos. Por exemplo, eu espero que ela saiba como chegar lá, e não que ela saiba como chegar lá. Ou o uso do pretérito imperfeito no lugar de outras formas verbais. Por exemplo, eu gostava que ela vinha aqui, em vez de eu gostaria que ela viesse aqui. Ou a conjugação verbal variando em número e pessoa. Nós vai ao jogo, ao invés de a gente fomos ao jogo. Ao invés não, desculpa. Nós vai ao jogo, ou a gente fomos ao jogo. Preconceito linguístico. Precisamos falar mais desse tipo de preconceito, né? A gente fala de uma série de preconceitos, e ainda falamos pouco desse tipo de preconceito. O que é o preconceito linguístico? É, segundo o professor, linguista e filólogo Marcos Banho, todo juízo de valor negativo, de reprovação, de repulsa, ou mesmo de desrespeito às variedades linguísticas de menor prestígio social. Normalmente, esse pré-julgamento dirige-se às variantes mais informais e ligadas às classes sociais menos favorecidas, as quais, via de regra, têm menor acesso à educação formal ou têm acesso a um modelo educacional de qualidade deficitária. Bom, uma coisa que a gente tem que ter na cabeça. Nenhuma variedade é melhor que a outra. Então, se eu digo pra você, né, você fala, sei lá, a gente vamos, eu digo pra você que está errado, eu é que estou errado. Porque, é, está errado ou está certo é em relação a alguma coisa, né? Então, está errado ou está certo de acordo com a variedade padrão, que é uma variedade dentre várias, né? E não há nada em sua, em sua, nada em termos de valor nela própria que a faça melhor que as outras variedades. Mas, por uma questão de prestígio social, por ser uma variante falada, né, por uma determinada classe social, ela foi escolhida como o modelo, como a norma padrão. Não, o vídeo não deu defeito. Eu parei a imagem pra explicar pra você a diferença entre norma culta e norma padrão. A norma culta diz respeito à variedade utilizada pelas pessoas que têm mais proximidade com a modalidade escrita e, portanto, possuem uma fala mais próxima das regras de tal modalidade. Seus falantes, em sua maioria, são pertencentes às camadas mais privilegiadas da sociedade. Já a norma padrão está vinculada a uma língua modelo. A norma padrão brasileira surgiu no século XIX, partindo da necessidade que alguns membros letrados das altas camadas da sociedade viram e vêm em unificar a língua, tornando-a unitária e homogênea e combatendo as mudanças e as variações. Então, a gente precisa desfazer esse preconceito. Entender que, sim, a gente estuda a variedade padrão para ter domínio sobre uma determinada variedade que é exigida em uma série de situações sociais. Se eu, por exemplo, sou um juiz e vou abrir uma sessão, eu preciso, sim, dominar aquela variedade que é exigida naquela situação. Então, dominar a norma padrão, garantir o acesso ao maior número de pessoas, é democratizar, socialmente falando, é democratizar essa educação e possibilitar que as pessoas possam ocupar determinados lugares. Então, vamos ficar com isso na cabeça. Nenhuma variedade é melhor que a outra. Ter uma como padrão é uma questão de escolha e tem a ver com questões sociais, e não por uma questão de qualidade da própria variedade. Em síntese, falando de variação linguística, temos a regional, a social e a estilística. Agora que você já aprendeu sobre variação linguística e sobre preconceito linguístico, bora praticar na vida e nas questões de vestibular. A partir da próxima aula, vocês terão uma aula de literatura com uma infinidade de mediadores. Então, para adiantar o gostinho, eu vou reler o texto do Oswald de Andrade. Então, um grande abraço e até. Obrigado. 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 Obrigado.